E aí pessoal do Youtube, KJ Turbo, treinando mais um vídeo para vocês Hoje mais um vídeo da nossa série Caçadores de Lembranças Vou mostrar os itens que eu consegui num sebo que eu conheci essa semana No centro de Diadema O sebo se chama Lucena Books Vou deixar o endereço na descrição Caso alguém queira conhecer Então vamos começar Vou começar mostrando os CDs O meu primeiro CD É o CD do Evanescence Era uma banda que eu curtia muito no começo da década de 2000 Dos anos 2000 Mas hoje eu nem sei se ainda continua Esse aqui é o primeiro CD deles Eu gostava das músicas Estava baratinho Na verdade esse aqui veio praticamente de brinde Então eu resolvi pegar O segundo CD de música É esse aqui É a trilha sonora do Mesh Warriors 4 Um jogo de PC Vocês podem ver aqui É o original Videogame Sword Track Eu não conhecia Esse jogo Eu fui dar uma pesquisada Eu fui dar uma pesquisada É um jogo de Mesh Do ano de 2000 Lançado para PC O terceiro CD O terceiro CD De música É algo meio inusitado É a trilha sonora do filme Esqueceram de mim 2 Contendo as músicas Contendo as músicas que passou no filme Aqui o Kevin né Contendo 12 músicas Lançado pela Fox Em 1992 Lançado pela Fox em 1992 Bem legal Agora São dois CDzinhas Piratinhas de Play 1 É o Dino Crisis Dois né Vocês podem ver aí Piratinha Eu peguei mais por causa da mídia São das primeiras versões né Do Piratinhas de Play 1 São aqueles que são bem feitos né E O Parasite E V2 né Vocês podem ver aqui Mídia dupla Vamos soltar Disco 1 E aqui o disco 2 Como eu disse É daquelas versões Do início Do Play 1 São Bem feitas né Depois ficou Qualquer CD Que era vendido como jogo de Play 1 Esse aqui é todo Em alto relevo Por isso que eu resolvi pegar Essas foram as partes Dos CDs Que eu encontrei lá Agora vamos começar com as revistas A primeira revista É uma revista de colorir Deixa eu subir aqui um pouquinho Colorir Os Cavaleiros do Zodíaco É uma versão Lançada em 1994 Vou dar uma folheada aqui Mostrar para vocês Tem aqui as imagens Colorir É difícil encontrar Esses livros de colorir De 1994 Que não esteja pintada E os personagens Xun China Marim Alguns Cavaleiros de Prata E aqui um seio de Sagitário Para recortar Mas eu não vou recortar É claro Agora outra revista Não é mesmo a revista Deixa eu Levantar aqui É um alvo de figurinhas Do Dragon Ball Da Panini De 2002 O álbum Tem pouca figurinha Mas eu peguei mesmo Porque eu não conhecia Esse álbum Foi para a minha coleção E eu vou tentar Completá-lo Como vocês podem ver O último dono arrancou Algumas figurinhas Mas não chegou a estragar O álbum em si Se eu conseguir a figurinha É só colar por cima Que Essas falhas somem Beleza Esse aqui foi o álbum Do Dragon Ball Agora É uma revista Disney Explora Edição especial Do filme do Pokémon Vou dar uma folhada Só na parte do Pokémon aqui Falando aqui Que o lançamento será Dia 21 de Julho De 2000 As informações sobre o filme Aqui algumas Já são informações E matérias da própria revista Disney Explora Aqui alguns gibis do Pato Donuts Algumas imagens Algumas Leitores Da época Beleza Consegui também As edições Dois São dois Três E quatro Da revista Anime Kids Lançada pela Scala Essas três revistas aqui Eu vou deixá-las separadas Vou fazer um vídeo Mostrando cada uma delas Beleza Essas revistas aqui tem muitas informações E também vai fazer um vídeo Somente delas Junto com essa daqui também Que é a Anime Kids Especial É uma revista Só de cosplay Esse aqui eu vou dar uma folheada Para mostrar para vocês Só de cosplay Vou focar Personais de cosplay E falando um pouco de Dragon Ball Beleza Agora para encerrar As duas últimas revistas do meu lote São duas ultra jovens Essa daqui Falando de Dragon Ball Z E do jogo do Harry Potter Falando também de Samurai X Battle X Anime do mesmo Criador de Cavaleiros do Zodíaco Aqui falando do filme Do Cooler Dragon Ball Z Aqui já é do Metal Cooler Falando um pouco de Flashman Aqui alguns sites da época A maioria não funciona mais FIFA 2002 Não dá pra ver o tempo que essa revista foi lançada Imagens dos leitores Desenhos E a última revista Essa ultra jovem Falando dos novos filmes Que chegam no cinema e em vídeo Do Dragon Ball Z E alguns animes como Cowboy Bebop Project Arms Falando do DVD do Final Fantasy Aquele filme que praticamente ninguém gostou Não tem nada a ver com Final Fantasy Aqui falando de alguns jogos Play 2 Com esse máximo Algum... Uma lista de vilões do Dragon Ball Z Alguns posters Outra jovem Gravitatron Gravitatron Aqui um Fã do Project Arms Aqui o Hakaider Mais desenhos dos leitores Então é isso pessoal Esse aqui foi o lote que eu peguei Sebo Lucena Books Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o JTurbo E até a próxima E até a próxima